E aí, bota aí do programa Carnaíba, nossa terra no coração da gente, volta a conversar com os profissionais que estão participando do curso em terapia ABA, né, através do curso que está sendo realizado através do núcleo de intervenção de comportamento de São Paulo, através das profissionais, as psicólogas Sandra Crespo e Ana Colli, aqui com o Dedinha, ela que é diretora da escola Maria da Paz, aqui na sede do município. Dedinha, o que representa você como profissional? O que representa a realização de um curso como este? Boa tarde, boa tarde, Ronaldo, boa tarde a todos. Olha, Ronaldo, é um curso desse, é de suma importância para, eu diria, não só para o nosso município, mas falando da educação como um todo, aqueles municípios que têm esse interesse de trabalhar bem afim com a questão inclusiva. A formação ABA, aqui no nosso município, ela nos deu um norte, um norte muito importante de como a gente deve seguir dentro das nossas escolas, no chão da escola, com essas crianças que a gente recebe a cada ano, né, que vem aumentando essa questão de necessidades, né, especiais das crianças que a gente recebe. Então, assim, antes a gente se sentia um pouco só, um pouco sozinha, né, e buscando sempre ajuda no interior da escola, ou com os profissionais que nos assistiam pela Secretaria de Educação. E, assim, a gente sentia a necessidade de ir mais além. E aí, graças a Deus, dona Cecília, né, que tem esse olhar, né, um olhar bem carinhoso, bem delicado, em relação à nossa educação, principalmente com essas crianças, né, que precisam desse atendimento individualizado, especializado. Ela trouxe, né, ela trouxe, né, esse suporte da formação ABA para o nosso município, o qual nos está dando um suporte maior. E estamos detectando com mais rapidez a necessidade de intervenção curricular dentro das escolas, com as nossas crianças, acompanhar o trabalho dos apoios pedagógicos dessas crianças, não só a gestão da escola, junto com a coordenação, com todos os professores. E aí, a gente consegue, através de um plano, né, estratégico, traçado especificamente para atender às necessidades específicas dessas crianças, atender às suas necessidades. Ô, Dadinha, as informações repassadas através das psicólogas de São Paulo, Ana e também a Sandra, está dentro do esperado, Dadinha? Sim, está sim, está dentro do esperado, porque é assim, é uma formação que vem acontecendo já, né, e já está há uns anos, três anos, eu acho, três, quatro anos, e elas vêm dando continuidade a esse trabalho. Vêm amarrando, né, na verdade, dando sequência ao trabalho que foi iniciado, e aí elas vêm reforçando a cada ano, com novas estratégias, novas metodologias, estudos mais inovados, e aí nos auxilia nessa questão de estar também dando continuidade à aprendizagem das nossas crianças. Ou seja, a importância da realização de um curso como esse serve para fortalecer e enriquecer ainda mais o trabalho de vocês? Sim, com certeza. Parabenizo, né, o gestor Anchieta Patriota, que está sempre apoiando a Secretaria de Educação, como eu já falei, né, que tem esse olhar clínico, né, para a educação, ele também, e especificamente, não tirando, né, não deixando à margem as nossas crianças que precisam desse apoio. Mais individualizado. Ou seja, um gestor que se preocupa e que tem como prioridade cuidar da educação, como vem cuidando, né, Dadinha? Porque quando tem um aluno autista numa sala de aula, uma criança especial, sempre tem um professor acompanhante, isso é um trabalho que é bem feito pela gestão municipal. Exatamente, tem essa preocupação, tem essa assistência, né, com os apoios, né, priorizando a formação, né, acadêmica, que cada um está, precisa estar na faculdade, né, para poder compreender melhor os comportamentos, né, das crianças e cobrir. Na verdade, eles têm essa preocupação de dar essa cobertura, né, a essas crianças e aos professores, a gestão e coordenação, para que a gente consiga atingir os objetivos e as ações planejadas, enquanto política, né, pública do município. E a realização e a proporção de um curso como esse é totalmente gratuito, custeado pela gestão municipal, vocês só têm a agradecer por isso, né, Dadinha? Sim, só temos a agradecer, é totalmente gratuito, é uma oportunidade que a gente tem de estar aprimorando, né, os nossos conhecimentos e ficando mais preparados para lidar com as nossas situações, né, dentro das escolas, que são diversas, né, são N situações, cada aluno daquela ali tem uma necessidade específica e a gente precisa estar preparado para isso. Então, a formação do profissional é importante e parabenizo por essa preocupação deles na questão também de formar o profissional que está trabalhando, que está lidando com essas crianças dentro das escolas. e agora, né, que ele inseriu as questões, a questão, né, da inclusiva, da educação inclusiva, os alunos portadores de necessidades especiais dentro, né, da proposta de serem beneficiados dentro do projeto Conectando, né, e eles também vão poder participar junto com todas as crianças desse projeto, né, que é um projeto incentivador, né, da leitura para todas as nossas crianças. Ou seja, em Carnaíba é uma educação inclusiva. Muito bem, Dadinho, eu quero agradecer pela sua participação, desejo sucesso a você aí no curso e desejo sucesso também a você por estar à frente da escola Maria da Paz Barbosa aqui na cidade de Carnaíba. Muito obrigado. Obrigada a você, né, pela oportunidade, né, também de podermos falar um pouco, né, das nossas escolas e também das nossas crianças, né, que são nosso apoio também diário, né, nos fortalece, né, de uma certa forma dentro das escolas recebê-los todos os dias, né, estar em contato com eles, eles também servem de embasamento, de pesquisa, né, que cada um precisa estudar para entendê-los melhor. Obrigado.